Olha, os nossos telespectadores estão querendo saber a atualização de um caso. Recebi várias mensagens aqui agora. Duas mulheres que viveram momentos de tensão nas últimas horas. Um homem que é filho de uma delas fez as duas reféns por mais de cinco horas. E a gente vai conversar com a Thaís Travensolli para saber o desfecho dessa história. Como é que tudo terminou, Thaís? Felizmente tudo terminou bem para essas duas mulheres depois de ficarem durante horas de terror com esse homem de 49 anos, que é filho de uma senhora de 70 anos. Ela foi feita de refém junto com uma vizinha, que é uma mulher de 63 anos. Pessoas idosas já que ficaram nas mãos desse homem, que estava bastante transtornado, segundo informações da polícia. Ele jogou álcool pela casa, Furlan também abriu o botijão de gás. Imagine então o terror que essas duas mulheres viveram. Depois de horas de negociação com os policiais de Toledo, inclusive com equipes policiais aqui do BOP, do Batalhão de Polícia, Batalhão de Operações Especiais aqui de Curitiba, equipes foram para lá para ajudar nesse trabalho. Felizmente eles conseguiram fazer com que ele libertasse essas duas mulheres. Um detalhe nesse caso, Furlan, que ele estava armado, os policiais tiveram que ter bastante cuidado ali, ele estava com uma faca para conseguir conter esse homem. Um detalhe é que ele já havia sido preso na última quarta-feira por violência doméstica, Furlan. Obrigado pelas informações, Thais. A gente está vendo as imagens feitas pela nossa equipe da confusão que durou 5 horas. Obrigado. Obrigado.